Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Tá começando mais uma dica e hoje, meus amores, venho compartilhar com vocês um sabonete facial potente pra você cuidar da sua pele de forma simples. Está chegando aqui nesse canal, sejam todos bem-vindos. Se vocês gostam de dicas em gerais de beleza, já se inscreva, compartilhe, curta essa dica pra me saber que eu gostei e me deixe aqui nos comentários de onde você está me assistindo, que eu quero saber a distância entre nós. Bom, gente, hoje eu vou compartilhar uma dica utilizando o shampoozinho de criança, esse daqui, gente, da Johnson. Esse shampoo, ele é excelente pra você cuidar do seu rosto e também da sua saúde íntima, gente. Por quê? Ele é neutro e regula o pH da pele. Se caso você já usou tudo que é tipo de coisa e nunca encontrou nada que regula o pH da sua pele, nada que deixe a sua pele extra saudável, macia, você pode estar utilizando ele. Ele é super baratinho, tá, gente? O shampoozinho Johnson tem de outras fragrâncias também e você pode estar usando. Eu tô sem tampa, gente, porque quebrou a minha tampa e você pode estar usando também. Então, hoje eu vou te mostrar como você pode estar potencializando esse produto aqui, esse shampoo, pra fazer ainda uma limpeza melhor na sua pele. Bom, gente, essa dica é pra você que sofre de oleosidade, de acne, tá? Você que tem alguma informação na sua pele, essa dica é excelente. Mas o melhor de tudo é que essa dica é uma prevenção. Pra quê? Pra limpar os seus poros, além disso, recuperar a sua pele, dar vício na sua pele e também vai tratar da sua pele com imperfeições no envelhecimento da sua pele. Além disso tudo, ele é ótimo pra limpar. Ele vai limpar toda a sua pele e regular o pH. Então, hoje, gente, eu vou fazer uma dica pra você que você vai fazer na sua casa essa misturinha. Se você quiser fazer já dentro de um vidro inteiro, você não pode, você deve fazer, tá, gente? Essa é a dica. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês uma misturinha que você pode estar fazendo em grande quantidade pra estar usando. Em primeiro lugar, vamos precisar de um vidrinho, de um recipiente. E eu vou colocar aqui um pouquinho, mas se vocês quiserem colocar uma quantidade maior, tá, gente? Vou colocar aqui assim, ó, pra vocês verem, tá? Aí você vai pegar essa misturinha e você pode colocar dentro do próprio vidro aqui mesmo, sem problema nenhum. E essa dica também você pode estar usando no cabelo. Se caso você quiser, tiver caspa, oleosidade e também estimular o crescimento do seu cabelo, você pode usar essa dica no cabelo também. Então, aqui coloquei um pouco só pra eu fazer a dica pra vocês. Vamos precisar, e é super importante, você ter o Calda Dolomita. O Calda Dolomita você encontra em lojas de produtos naturais, tá, gente? É super importante porque, além dele eliminar as bactérias, ele é ótimo pra cicatrizar, pra melhorar o aspecto da pele, pra deixar a sua pele mais uniformizada, tirar a oleosidade, tratar a sua pele contra qualquer tipo de imperfeições. Então, gente, o Calda Dolomita vende em lojas de produtos naturais, tá? Esse daqui, ó, essa aqui é uma marca americana, mas vocês podem estar comprando somente o quilo, a meia grama, enfim, gente, a forma que vocês quiserem. Eu vou colocar uma quantidade pequena, mas se vocês forem fazer, gente, um vidro desse aqui inteiro, que é de 500ml, você vai colocar aproximadamente meia colher, tá bom? Não pode colocar muito, não, senão vai ficar muito grosso e aí não vai dar muita consistência na sua dica. Então, aqui, como eu estou fazendo uma quantidade pequena, eu vou colocar meia colher de café, tá bom? E aí, gente, eu vou potencializar com antioxidante um óleo vegetal. Você pode usar o óleo de coco, mas eu não aconselho usar o óleo de coco, tá? Se você quiser, é a última dica que você tem, porque o óleo de coco, se você usa todos os dias na pele com grande excesso, a sua pele pode começar a trazer espinhas e imperfeições na sua pele. Então, é o último caso se você for usar bem pouquinho a gotinha mesmo. Eu vou estar usando o óleo de semente de uva, que é antioxidante, contém muitas vitaminas e muitas propriedades que vai tratar da nossa pele. Mas você pode usar outros óleos, se vocês quiserem, você vai colocar algumas gotinhas. Se você quiser, você também pode estar colocando o óleo de rosa mosqueta, mais ou menos umas 10 gotinhas, tá? E aí, gente, ó, você vai misturar, ela vai ficar assim, ó. Vai misturar, ele vai mudar a consistência, com certeza, vai ficar mais grosso. E aí, você vai ficar com essa consistência assim. Essa dica, gente, você lava seu rosto de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário. Remove todas as impurezas, limpa bem os seus poros e prepara a sua pele. Além disso, regula o pH, sensibilidade, rosácea, inflamação. Você vai estar regulando o pH da sua pele contra tudo isso. Gente, esse é o melhor sabonete que vocês podem ter líquido pra sua pele. É o melhor de todos, gente. Então, faça essa dica na sua casa e siga os passo a passo. Quando você lavar o seu rosto, você vai ver o quanto a sua pele está extremamente limpa e macia. E sem oleosidade, se caso você tiver. Gente, ela vai deixar a sua pele bem macia mesmo. E aí, você já está com um ótimo sabonete facial. Uma boa preparação pra sua pele, pra você estar cuidando dentro da sua casa. E, gente, você pode fazer essa misturinha, como eu falei, num vidrão desse daqui. Dá super certo. No caso, ó, você nem precisa tirar. Você joga aqui e com o próprio negócio daqui, ó, você vai mexendo assim, ó. E tá tudo certo, tá bom? E aí, você faz essa dica. Eu tenho certeza que vocês vão amar. É uma ótima dica pra você prevenir a sua pele. E pra você ter um ótimo shampoo e sabonete facial pra sua pele. Como eu falei, você também pode usar no cabelo. Essa dica é excelente pro cabelo. Estimula o crescimento, o fortalecimento do seu cabelo. Limpa o couro cabeludo. E, gente, é ótimo, tá bom? Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, deixa o gostei. Se inscreva no canal. Segue esse canal pra você receber mais dicas de beleza, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima dica. Fiquem com Deus e até a próxima dica.